Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V depois de bastante tempo pessoal E agora a gente tamo aí com as viaturas gringas novamente Hoje nós vamos trabalhar com essa Dodge aqui, a Dodge Não sei se é assim que se diz Tá até bonitinha ela Tá bem bonitinha É, a gente vamos fazer um patrulhamento aqui nessas áreas aqui de cima do mapa aqui, ó Que tem estradas de terra, estradas de chão que corta aí A gente vamos patrulhar por aí, beleza? Então, vamos nessa Vamos iniciar aqui Cara, eu acho que eu vou subir por aqui, ó Vamos subir por aqui, que lá em cima tem umas estradas de chão Olha o tamanho da caminhonete, velho Tá louco Enquanto ficou com a central, né? No caso é a central Não paga nenhuma QRU Vamos informar que a gente já tamo por... Em 10, 8 já Em patrulha Do Team 8 E vamos lá Opa, já recebemos um, eu informei ali que a gente... Opa, um carro com drogas aqui nessa área, na nossa área ainda, velho Ele tá vindo aqui, ó Eita, é esse daqui, ó Olha o carro, velho, olha o carro Vamos ver aqui o negócio Não, não consigo checar, então... Vá, merda Vamos abordar ele aqui Pedir pra ele encostar Vai correr? Não, parou Ele parou Pedir pra ele parar aqui na frente, ó Beleza Bom, ele parou Galera, devido a ele ser um... Um traficante, né? Aparentemente, então, recebemos que ele é um traficante Vou ir aqui atrás, já Pegar um fuzil, ó E vamos... Se aproximar por aqui E vamos checar a placa do veículo daqui, ó Então, enter Opa, já pinotilou, pinotilou, pinotilou Vai, vai, vai Pres 9 Parece que ele dispensou a droga ali, ó Dispensou a droga ali atrás Vamos ver, tá aqui Foi por aqui, foi por aqui Cadê, cadê, cadê Não, não tá pegando nada Felizmente, acho que nós vamos perder ele Vamos ver se a gente alcança Lá nós checamos Ele tá lá na frente Vamos acelerar aqui Ele tá fazendo as curvas Nossa caminhonete é... Boa também, ele tá... Já passou ali, ó Se ele entrar na estrada de chão, ele perde Eu ia passar o rádio pro Copom Mas não deu tempo, entendeu Eu ia pedir apoio na abordagem Ô, bosta Uma cautela Estamos... Eita, caramba Nossa, velho Pegou na parte da... Da traseira ali Nossa, vai entrar na frente o bichinho Ó, ele caiu lá na frente Olha o carro Quer ver? Vai fechar Achei que ia fechar a viatura Vamos lá que a gente vai pegar ele O carro dele é bom Mas não é tanto assim, não Nós já estamos encostando nele Vamos lá Não vai fugir da equipe, não Ele tá ali, ó A gente ia fazer Patrulhamento ali pro... Pro lado do... Agrícola ali Pro lado de... Terra Mas acabamos caindo aqui, ó No centro da cidade Mas como eu ia dizendo, pessoal Eu acabei... É, eu acho que nós Perdemos ele No mapa ele não tá, vamos ver Não Tá pedindo pra gente ir lá na... Na evidência lá Parece que ele dispensou Ele pode ter fugido Mas não levou a droga O que que aconteceu com a caminhonete? Nossa, parece que travou a roda Olha, acabei com a... Caminhonete Bom, pessoal Eu vou tá indo lá Eu vou dar um corte Senão vai ficar muito grande Até eu voltar tudo aquilo Então vamos nessa Bom, pessoal Tô chegando aqui, ó No local onde foi mandado Sofri pra chegar aqui Velho Mas aqui ele não dispensou nada, cara Isso aí que eu tô achando estranho Deixa eu parar a viatura Eu DP bem ali Depois eu vou lá Levar a viatura Vou encostar aqui Não tem nada aqui, velho Opa Aconteceu alguma coisa, hein A gente falou aqui, ó A gente colhemos a evidência Seis evidências Mas o... O indivíduo Infelizmente Fugiu Mas as drogas foram coletadas Travessar aqui O bicho Aí ia querer atacar nós Daí que eu entrei ali dentro É, vamos ali na... No batalhão aqui Que bosta é aquela, velho Vamos encostar Vamos encostar neles É racha, hein Ah, não vai alcançar não Caminhonete não tá andando Bom, vou dar um fixo aqui mesmo, pessoal Cadê esses? Atenção, todas as unidades Nós temos um assalto em um civilião Em, uh... Vinewood Hill Deixa eu chamar O apoio Já chamei aqui E chamar o helicóptero Vamos lá Pegar o cara Com o cara Desceu a pé Ele tá ali Um helicóptero Um dos indivíduos Eu acho que vai fugir O cara tá na onde? Aqui Perdeu, gordinho Perdeu Tomou bem na cabeça Vai, 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 vai Parou, tiozão Parou, parou Vamos prender esse daqui O outro deve ter escapado já Do outro carro O helicóptero já tava aqui Encostado Vamos pedir Uma viatura Pra vir buscar ele aqui De joelho aí, tio Bom, chegou uma viatura aqui já Nossa Ué Falta a viatura Sei lá o que aconteceu aqui Bugou tudo Vamos subir lá E pegar minha viatura Vamos ver se o carro Também tá ali Ó, o carro do cara Deve ser aquele pontinho Branco lá na frente Tá bem aqui, ó Viu? Certeza que deve ser o outro carro Mas que essa nossa viaturinha aí A gente não pega não Olha lá O cara já foi preso O nome dele era Aru Aru Anjo Fernando Aru Anjo Fernando Deixa eu chamar o guinche aqui Caramba, tem carro Tocando música Deixa eu sair daqui Tinha um carro tocando Uma música ali Eu já ouvi aquela música Vamos arrumar o veículo aqui Veículo options É Eita Caramba Deixa eu ir aqui no trem Bom, vamos continuar aí Nossa, perseguição não vai ser com o nosso carro Vamos patrulhando aqui nessas áreas E ver se cai alguma ocorrência Carro Carro tá bem ali Tão vendo Vou descer ali Talvez é aquele carro ainda Ó, vê o cara correu a pé É ele mesmo Né não É ele Perdeu, 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 perdeu Deve ter dado merda Deve ter dado merda no carro dele Só pode, só pode Aqui, reparar veículo é um caramba Deixa eu arranjar uma viatura aqui Deixa eu sair daqui Porque a viatura chega rápido Ó, chegou hein Já de Banho Ó, chegou a viatura com força Chegou aí com força Pra apoiar a gente Vamos chamar aqui o guincho Vamos esperar aqui Eu acho que é aquela viatura ali Que veio buscar ele Deixa eu tirar a minha daqui Aí, chegou Aí, chegou Beleza O guincho tá vindo aqui, ó Aí, já era O guincho Já era Esse daí não vai mais fazer bagunça Vamos continuar a patrulha Opa Parece que tem um Um transporte de imigrantes, hein É um caminhão Um mule 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 eu já sei qual que é o caminhão E tá na nossa área E tá na nossa área aqui, ó A área de De Tipo, área rural Assim, né Essas estradas aqui Aqui também dá pra patrulhar com a polícia de rodovia Mas hoje eu decidi trazer aqui essa caminhonete Vamos entrar aqui Olha lá, lá na frente Lá na frente Vamos descer lá Vai, vai Eles estão descendo Um mule é aquele caminhãozinho ali, pessoal Vamos, vamos, vamos Com calma também Pra gente não Não se perder, ó Nossa, caminhonete é top, hein A central tá mandando pra gente Que a gente já viu o caminhão Aqui, eu vi ele faz tempo Ela tá mandando agora Lá na frente, ó Desceu na rua de terra ainda Opa, opa Putz, velho Eu acho Não sabia que era esse buraco aqui Ah, mas o caminhonete não tem boca, não Aí, olha Olha a loucura Tá transportando imigrantes Você dá um fixo no meu caminhão Encosta, encosta Vamos descer Já vamos puxar a situação da placa do caminhão Aqui Tô pegando meu fuzil Nada consta Vou chamar aqui umas Deixa eu ver Não dá pra pedir apoio Senão já ia pedir um apoio O outro policial Você é um pedaço de merda Imbécil Tem alguém xingando Vamos investigar o caminho aqui Você é um dukhan Um dos seus dias Hum Hum Vamos já intimar ela Vamos intimar Intimar Hum É Vamos pedir a identificação dela É Vamos pedir a identificação dela Vamos ver a ficha dela, não tem passagem pela polícia, nada, mesmo assim vamos pedir para ela sair, sai daí. Oh meu Deus! Vamos prender ela aqui já, vamos prender ela e nós vamos checar o... atrás do caminhão. Vamos fazendo uma coisa de cada vez que lá dentro ninguém sabe ainda, né? Deixa eu vim com ela pra cá... Que diabos? Isso é louco! Fica quieto, fica quieto. Não, levanta aí, vai e sai da rua. Vem cá. Fica, Esmin, vem. De joelha. Vamos chamar uma viatória pra vir buscar ela. Ó, já tá vindo aqui, bem rápido o apoio chega. Estão xingando a gente. Um pedaço de merda. Opa! Sai todo mundo, sai. Ué, cadê, cadê, cadê? Ih, caramba, ele previniu o crash, o GTA V. Ah, meu Deus do céu. Bom, vamos continuar nossa patrulha então, já que ele fez isso. Então vamos continuar... A patrulha nossa, tem algum carro passou... Que bosque é aquele carro ali? Roubado? Vai, 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 vai. O carro eu acho que é roubado, hein? Tá com o alarme disparando, ó. Para, para, para ali na frente. Tá bom, eu queria saber, pessoal, quem souber o nome do... Do plugin que faz parar na onde você quer. Tipo, o carinha põe a mão para fora e dá o sinal para ele parar lá no canto. É, se puder tá me passando o nome. E, pelo menos, o comando. Eu vou ficar bem agradecido aí. Vamos pegar uma pistola aqui, de combate, claro. Que é uma Glock, eu troquei, põe uma Glock. Tirar dessa câmera, sai da câmera. Bom, vamos checar aqui o... O veículo. Se ele não correr, tá bom. Vamos já chegar em Timano e vamos pedir a identificação dele. Eu não sei, né, se o... Se o carro é roubado ou não, né? Então, nós vamos pedir o nome dele. É... Nossa... Ixi, já sumiu lá do cara. Vamos pedir aqui de novo. Vamos pedir de novo. É lá... Lá... There's... Willy... 2L. Willy... Acho que é isso. Opa! É furagido ainda, velho. Vão pedir pra ele descer, né? O que que essa bosta tá fazendo, velho? Caramba, ele tá dando multa pro cara, velho. Ele é furagido da justiça, então nós já vamos prendê-lo aqui. Nossa, eu tenho que me adaptar de novo a jogar o L.S.P.D. Muito tempo sem jogar. Você me desculpa! Beleza, pegamos um foragido ainda, tava com o veículo roubado. Vem, vem pra cá, vai. Pra cá. De joelho aí no chão. Vai de joelho, filha da mãe. Vamos chamar uma... Uma viatura aqui. Vamos checar a placa desse carro. Estamos de olho ali nele, claro. O carro é roubado mesmo. É... Vamos... Chamar aqui o guincho. Nossa, tá tocando umas músicas aqui, velho, nos carros. Deixa eu desligar esse áudio aqui. Configurações aqui, ó. O volume das músicas que eu quero ver. Nossa! Sai, sai, sai. Beleza. O guincho já tá chegando aqui. E bom, pessoal. É assim que a gente vai encerrando nosso vídeo. Foi mais um patrulhamento mesmo, como vocês pedem. É abordar algumas ocorrências aí. Então foi um patrulhamento diferenciado, beleza? Então, se vocês curtiram, não esquece do like. E tá se inscrevendo no canal, beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu, falou, abraços. Até o próximo vídeo. E fui! E aí